Grande, grande é o meu povo Com a alma levantada Uma estrada de um dia novo Com olhos de madrugada Nesta terra resgatada Grande, grande é o meu povo Com olhos de madrugada Nesta terra resgatada Grande, grande é o meu povo Nas cidades Gente vive nas cidades e as aldeias Sei que nenhum medo a chega Estão cheias de gente viva Nas cidades e as aldeias Venham ver A minha gente Que é cordada e vertical Em cada gesto a semente De uma flor universal Ai, como estão diferentes Nas terras de Portugal Grande, grande é o meu povo Grande, grande é o meu povo Na força de ser verdade A labrar num campo novo Searas de liberdade Sem escaldas Grande, grande é o meu povo Grande, grande é o meu povo Searas de liberdade Sem escaldas De saudade Grande, grande é o meu povo Searas de liberdade